Mundo Aquarela Kids Oi pessoal, que bom que vocês vieram! Poxa, eu não entendo nada do que vocês dizem, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu pedi pra vocês. Lembram, vocês ficaram responsáveis por toda a decoração, então eu pedi pra vocês trazerem balão e... Ah, e confete! Aham! Ah, boa! Você trouxe confete! Cuidado pra não estourar, hein? É só pra estourar lá na hora que for... É, pelo jeito o confete já era. Mas, tudo bem. Vocês trouxeram os balões? Aham! Boa! Que legal! Isso mesmo, vai ficar ótimo, mas... Sei lá, acho que não foi uma boa ideia ter pedido pra vocês. Mas... Sejam bem-vindos! Pode entrar! Hehehehe! Oi, dona galinha pintadinha! Oi, pintinho amarelinho! Que bom que vocês vieram! Vocês ficaram responsáveis pelas comidas e bebidas da festa! Hahah! E aí, vocês conseguiram? Piu, 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 pó, pó! Eííííííí... Eca! O que é isso? Minhoca! Que e nojo, mas isso é comida de galinha e pintinho? É?! Assim, fica pra vocês, sabe?! Fica com vocês esses petiscos , ééé... E pode entrar! ú piu, piu, pó, pó! Piu, piu! Ei, pessoal, que legal! E aí, vocês estão animados pra festa? Ai, eu tô super animada! Eu também! Quase nem dormi essa noite! Ai, eu tô mega animado, viu, Sapuzé? Eu tô doidinho pra comemorar hoje! Cadê o bolo? Vocês ficaram de trazer o bolo, né? Lembra, eu pedi uma coisa só pra vocês e tal, porque bolo é super difícil e tal, né? E aí, cadê o bolo, Porquinha Rosa? Ah, o bolo? Então, Sapuzé, eu estava muito ocupada, sabe? Esse final de semana, eu tive que fazer minhas unhas e tudo, então eu pedi pra Coleila fazer o bolo! É, é... Então, Sapuzé, eu precisei fazer umas compras! Minha casa tava bem suja, e aí eu pedi pro Pato com a Coa fazer o bolo! É, foi isso! Poxa, é mesmo? Mas é que... eu nem sei fazer um bolo! Aí eu achei que a Porquinha Rosa que ia fazer! Poxa, pessoal! Vocês estão todos de sacanagem comigo, hein? Essa festa só não vai ser um tremendo fiasco, porque os homenageados são muito gente boa! Ah, isso é verdade! É sim! Eba! Ah, então vamos entrar! Vamos! Oi, pessoal do Mundo Aquarela Kids! A gente tá aqui hoje pra fazer uma grande homenagem pra você, que assiste o nosso canal! Muito obrigada por chegarmos mais uma vez a 100 mil inscritos! Vocês são demais! Parabéns! Parabéns! E muito obrigada! Continue curtindo a gente, continue assistindo os nossos vídeos, e não esquece... Quem é a Corelinha? Clica no joinha! E assista ao próximo vídeo do Mundo Aquarela Kids! Tchau, tchau! Tchau, tchau!